Eu tenho falado bastante sobre resiliência, eu acho um conceito fantástico, extremamente importante, mas assim, eu fico me perguntando por que que há, sei lá, 40, 50 anos a gente não falava sobre resiliência e a gente não ensinava as pessoas a ser resilientes, porque assim, a vida, ela obrigava as pessoas a ser resilientes e ponto. As pessoas não estavam na vida para ser felizes, as pessoas não estavam na vida para se realizar, elas estavam na vida para viver a vida, do jeito que ela fosse possível, do jeito que a gente desse conta e satisfazendo as nossas necessidades à medida que elas apareciam. Mas aí, o que aconteceu? A gente começou a precisar tanto de ser feliz, a gente começou a precisar tanto de se sentir realizado que a gente começou a se fragilizar. E aí, assim, a gente não quer que as coisas aconteçam, a gente quer que as coisas aconteçam num determinado tempo, de uma determinada maneira. E à medida que isso não acontece, a gente começa a ficar muito frustrado e a gente não sabe lidar com frustração de modo e qualidade. Então, assim, resiliência é algo que a gente foi desaprendendo a ter. O que é resiliência? Por exemplo, as crianças, naturalmente, elas são muito resilientes. Ah, não tem nada para brincar, dá um jeito, se vira, brinca, brigou comigo, amanhã fez as pazes, está tudo tranquilo, está tudo resolvido. Mas a partir do momento em que você pega uma criança e você dá para ela um tablet, por exemplo, você tira a capacidade dessa criança de se treinar para ser uma pessoa resiliente, para dar conta de lidar com o inusitado, para dar conta de lidar com a frustração. Ser resiliente, gente, tem muito a ver com a nossa capacidade de responder aquilo que o meio traz para a gente. A gente não tem a possibilidade de prever o futuro, a gente não sabe como as coisas vão acontecer. À medida que acontece, a gente vai, através da frustração, a gente vai criando adaptações. E aí é muito importante para que essas adaptações possam ser feitas, primeiro, que a gente tenha um espaço de reflexão. Se a gente está o tempo todo ocupado, se a gente está o tempo todo precisando estar preenchido, a gente não tem a capacidade de parar para refletir acerca de alguma coisa e para conseguir ter criatividade suficiente para enxergar uma possibilidade.